A CIDADE NO BRASIL Eu vou entrar pela frente, vou pegar tudo e voltar pra cá. Você vai ficar aqui, tá? Tá. Tem alguém ali na rua. Não atira! Lobo aqui! Sou eu, a Abby. Abby? É a Abby, merda. Ela tá sozinha. Abre o portão. E aí, galera? Você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Ah, não posso falar. É um lance longe da Barbie. Bom, tamo guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Aí, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá. Valeu. Como eles tão fazendo pra conseguir recrutas? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. Um aqui pra você. Firmeza. O que tem aí? Tala, abaixador de língua, comadre. Tem alguma coisa cirúrgica? Vi umas coisas assim lá dentro um tempo atrás. Valeu. Ele atirou no Danny? Se ele der sorte, os cicatrizes acham humilhantes. Oi, gente. Ah, Abby? Ficou sabendo do Danny? Ouvi uns rumores. Espero que não estejam espalhando. Não, não estamos, não. Que bom. Continuem assim. O que que te deu, porra? Falar com ela sobre isso? Oi, urso. Mandaram você pra cá? Cachorro lindo. Fala aí, Abby. Opa. Opa. Ainda estão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? Certeza. Ainda tem muitos andares pra gente ver. Ah, boa sorte. E aí? Abby. Mandaram você pra cá também? É, maior corre. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar onde... Abby, acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na Bave. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. Você vai acabar deslocando o ombro. Nora. Uau. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Encontrou o Owen no aquário? Conversei com o Manny. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que tá tratando ele? Amel. A gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. O que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... A coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Síndrome compartimental. Merda. Uhum. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela. O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leva com ela. Alguém falou? Não. Nora? Eu indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Pai, eu não quero passar o dia todo aqui. Tá bom. Valeu. Já foram. E você tá bem? Sempre. O Mene tá muito preocupado com você. Ele sabe que eu tô aqui. Vai saber logo, aposto. Então, qual o plano do... Aguenta aí. Tudo limpo. Daí, qual o plano do Owen quando a Mel tirar aquele braço? É... Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pai, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. A gente nem tocou nessa área por um motivo. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai tá uma floresta lá dentro. Delícia. Se der ruim, procurou umas ambulâncias. São bem equipadas. Eu já dei sorte com elas. Boa ideia. Logo seja sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve. Tomara. Sim. e Kleine. Até as traficas. Reza. Tá, cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. 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 Claro que tá bloqueado. Ia ser fácil demais. Tá. Trauma ou cirurgia, então. Você fez tudo o que pôde. Emergência. O trauma vai tá pra cá. Tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, me dá alguma coisa. Nada. Tem que ter alguma coisa por aqui. Vamos lá. 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 Mais uma. Vamos lá. 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 O que é isso? O Manny, isso. Teria sido uma mão na roda. Lava. Tchau. 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 Isso vai facilitar tudo. Agora cadê a borra dos suprimentos médicos? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Caralho, por favor, me põe uma ambulância nessa garagem. Caralho, por favor, me põe uma ambulância. Caralho, por favor, me põe uma ambulância. Caralho, por favor. Caralho, por favor, me põe uma ambulância. Caralho, por favor, me põe uma ambulância. Caralho, por favor. Caralho, por favor, me põe uma ambulância. Caralho, por favor, me põe uma ambulância. Caralho, por favor, me põe uma ambulância. Caralho, por favor. 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 Ai, graças a Deus Lev, prepare-se para fazer a festa 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 Porra! 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 Tchau, tchau. 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 Já vai tarde. Tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.